Diário do Bredi.com Dale Hermanos! Ufa, acabou! Foram 7 meses de muita edição e trabalho aí Reunindo esse grande trabalho que espero que tenham gostado Fazer um documentário assim é bem mais complexo que escrever um livro, né? Pois envolve muita didática e equipamentos e tal É só você reparar aí nesses filmes, né? Nos final dos filmes e os documentários Aquele monte de letrinhas subindo Você vai ver aquele monte de gente ali que faz parte da equipe, da produção Um monte de coisa, né cara? Então, e eu sou sozinho pra fazer isso tudo aí Por isso que eu peço perdão pelos erros aí E algumas inconsistências de ideias que você possa não ter gostado ou concordado Eu procuro usar sempre o bom senso e a realidade dos fatos Mas nem Jesus agradou todo mundo, né? Então eu não procuro a perfeição jamais nessas coisas assim Mas procure pegar o lado positivo e as partes boas, né? Pra usar e tal Pra você que assistiu todo o documentário aí gratuitamente Através do blog do meu canal YouTube aí Ou você que colaborou com o meu trabalho comprando a edição colecionador O meu muito obrigado É mais ainda pra quem adquiriu, pois valorizou aí meu trabalho e tal, né? Legal, obrigado mesmo Bom, pra enriquecer um pouco essa imagem que vocês estão vendo aí da estatística Muitas pessoas me perguntam sobre relação, o pneu e tal, né? O pneu é o seguinte Como foi na minha Veistron 650 Que eu usei o Heidenau K60 Esse aqui, esse kit Pra mim foi perfeito aqui na Tenerê Que é o Mita Z07 Com a câmara de ar reforçada com a classificação T16 A única no planeta pra off-road extremo, né? É um kit, bicho, que até agora não furou e não me deu canseira nenhuma Eu acredito que você meteu uma bala ali Que a bala ricocheteia e vai embora E o pneu tá ali salvo, né, bicho? Que é um bichinho duro esse aí, rapaz Ele rodou até agora 23 mil km Durante toda a expedição Eu acredito que ele chega nos 35 mil Se você rodar ali na manteiga com a moto, né? Bem suave, tá de boa Mas no meu caso aqui eu rodei por vários tipos de terreno Que forçou muito o pneu e tal, né? Então eu achei bom esse 23 mil até agora Acredito que eu chego nos 28 ali com esse pneu Ele ainda tem muito pra gastar ainda Mas assim, da mesma forma que eu fiz lá na segunda parte da expedição Eu mandei, eu fui rodando com os pneus originais É o máximo que eu consegui Pelo asfalto, né? Enquanto no Brasil ali, tava de boa E despachei esses Mitas lá pra Belém Onde eu troquei e de lá pra lá era off-road E foi perfeito esse jogo de planejamento que eu fiz aí pra parte dos pneus, né? A questão da relação A minha relação original, ela durou pouco Ela foi até ali os 23 mil, se não me engano, né? 23 mil quilômetros Eu troquei ela lá no Peru, inclusive Ela durou pouco pelo seguinte Eu usei muito essa relação Em dois pontos que ela desgastou muito Foi lá na selva da Guiana Inglesa Onde ela empenou, inclusive E no deserto da Uribia Que eu tive que rodar muito pelo deserto De forma seca, né? Que não pode lubrificar pra não angariar a areia na relação Então ela foi sem nada E eu rodei muito punk ali De forma que ela chegou na última lá Pra trocar pela relação Que eu havia comprado em Manaus Pra carregar na moto Pra trocar Porque lá pra fora Não acha peça fácil pra essa moto Tem os modelos Mas é o modelo antigo, né? Mas eu não vou aprofundar aqui não Porque eu já fiz um vídeo anterior aí Esse que tá na tela Tenerê 250 por 12 países Como ficou, né? Dá uma olhada aí Que vocês vão... Essa parte técnica Que você vai ver mais detalhado lá Bom, quanto a troca de óleo Isso aí eu nunca fui assim tão preciso não É onde der a gente trocar Eu já troquei óleo com 6 mil km Com 2 mil km Isso depende muito Faz parte do planejamento ali, né? Não é uma coisa que você precisa se preocupar assim não Mesmo porque na América do Sul Você tem esse suporte Tem troca de óleo pra todo lugar Basta você fazer um planejamento ali Dos seus próximos 5 mil km Onde vai dar mais ou menos O que vai dar na região Pesquisa no Google Maps ali E digita a concessionária que você quer Ou o mototailer Câmbio de aceite E ali você acha os óleos facilmente Bom, voltando ao assunto então A intenção desse documentário É de ajudar a tantos que também sonham em realizar esses feitos assim Que é possível a todos Basta planejamento Eu não estou aqui pra vender e ganhar dinheiro com isso não Uma prova disso é só você olhar no meu canal E vice Verão que as quantidades não gera renda assim Não E nem ficar divulgando blog também Não ganha dinheiro com isso Mas o blog é uma forma mais eficiente e prática De reunir informações pra quem quer correr atrás Tem que correr atrás das informações Não esperar sentado que alguém venha passar a mão na sua cabeça Enquanto reclama que só te empurram blogs pra ler Não é assim né Isso é um mimimi desnecessário né cara Eu faço ali pra ajudar tal As informações estão ali O propósito é mesmo chegar a alguém Que possa usufruir e pôr em prática Se pelo menos uma pessoa já tiver ajudado Pra mim já valeu a pena cara Eu faço porque gosto mesmo Tá ali o conteúdo enriquecedor pra galera aí Então com essa terceira e última parte Eu encerro aqui todo esse efeito né Que no começo eu achei grande demais E resolvi dividir em três partes E consegui Por mais impossível que uma coisa possa parecer ser Divida ela E tornará isso possível Lembro que um dia Me disseram que eu não ia conseguir As pessoas não conseguem vencer E dizem que você também não vai vencer Me rotularam de um monte de coisas E até hoje engario muitos haters né Não entendo isso Que além de jogar dinheiro fora Eu não iria nem sair do Brasil numa 150 Mas fui Não pra provar que estavam errados Mas pra provar pra mim mesmo Que esse sonho Eu iria realizar Ele é meu É do meu espírito Não era bem mais um sonho Foi uma meta E Deus me enviou essa meta De 52 mil km rodados Por 13 países na América do Sul Sozinho De moto Cheguei lá E mostrei pra vocês Que é possível Eu consegui Acredite você também pode Basta planejamento Moto Qualquer uma vai Estude seu roteiro E escolha a melhor moto Para tal É assim Eu não sou contra Motos grandes E nem pequenas Eu sou contra O fanboísmo Hater Esse tipo de pregação né Cada tipo de moto Vai melhor num roteiro específico né Não é regra Mas pra que temar né Eu uso o bom senso Em primeiro plano Tempo e dinheiro Tempo e dinheiro São desculpas E eu já provei isso No vídeo que eu fiz aí Como consegui patrocínio e dinheiro Para as viagens né Que aliás Não tive patrocínio algum Durante todo esse projeto Trabalhe e conquiste seus sonhos Nada é tão gratificante Quanto a conquista de um sonho Com esforço e um trabalho honesto Mas acabou Não Nunca acaba Viagens de moto Não começam nem terminam Apenas muda de forma É A minha próxima Sim já está pronta Mas não vou falar por isso agora não Porque essa será maior E mais especial Eu deixo rolar nas mãos de Deus O planejamento já iniciado Se for permitido Irei Encare seus medos Todos os exploradores Sentem medo Mas vão lá E encaram Pra sair da gaiola Tem que ter coragem Para voar Partiu Escreveram meu livro E meu muito obrigado a todos E bora rodar Valeu galera Tchau 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 Tchau